12h22, boa tarde, Márcia Lasmar tá vindo aí com aquele super recado. Gente, olha só, o ano está acabando, mas as oportunidades não. Então aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Ronda Nova. Quer saber como realizar esse sonho? Com o consórcio Ronda é muito fácil e barato comprar sua moto Ronda. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no seu bolso. A hora é agora, olha só, CG150 Titan ESD a partir de R$ 152,00 mensais. R$ 152,00 mensais. Pensa que acabou? Acabou não. BIS 100KS a partir de R$ 97,00 mensais. Eu disse R$ 97,00 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Ronda é a maior administradora de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Ronda, não perca tempo. Faça já o seu consórcio Ronda. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinha. 12h23, tá na hora da gente conhecer um pouco mais da Pagodose, que já está aqui com a gente. Uma das atrações do Electronic Tour, meu amigo. O negócio é sério. É isso aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Um prazer tê-los conosco aqui desde o início do programa, fazendo esse som especial, esse som diferente, que tem um ritmo conhecido, mas que tem, é claro, um objetivo bem bacana, né? É verdade. Eu quero agradecer a vocês, gente. Vocês abrirem esse espaço legal para a gente estar aqui apresentando o melhor, né? Vocês estão há seis anos no mercado já, né? Já. Tempinho aí. Vai ter um show ainda. Toca ali no mercado, Adolfo Lisboa? No mercado de música, eu gosto do Pagode. Tô chateada, vou sair, hein? Vem cá, vem cá. Na verdade, ele já tocava. Olha, me magoei, hein? Mas já tocou lá no mercado. Esse rapaz é uma graça, hein? Não é, menino? Não é dele pro circo. Ele se acabou no dia do palhaço, do palhaço aqui. Olha aí a camisa maravilhosa. Pra soltear o pessoal que mandou o palhaço aí, ó, né? Muito bacana, olha. Eu gostei muito do som de vocês. Parabéns pelo trabalho que é de evangelismo, que vai aí de encontro a quem gosta desse ritmo especial. E o espaço tá aberto. A gente queria ouvir mais de vocês. O programa tá terminando. Agradecemos muito sua audiência. Conta só de um palhaço. Conta só de um palhaço. Conta só de um palhaço. Olha, isso aqui é a música da criança, hein? 992... Repete, repete, repete. É o 992... 21... 21... 21... 21... 21... 21... 21... 9255, tá? Coloca na tela aí o telefone, diretor, daqui a pouco. Ele vai colocar enquanto vocês cantam. Marcinha, corre pra cá. Vamos, vamos. Vamos se despedir do telespectador. Você de casa, obrigado pela audiência. Excelente fim de semana. No estúdio com vocês aí do outro lado. Pagodose, aproveite esse som. Obrigado, Marcinha. Prazer foi meu. Vamos agora, tira o pé do chão. É, meu irmão. Ao vivo. E pra que ficar amalado? Se Jesus Cristo perdoou os seus pecados. O mal se foi, o bem surgiu. Pra transformar o coração do meu Brasil. E pra que? Pra que ficar amalado? Se Jesus Cristo perdoou os seus pecados. É, meu irmão. O mal se foi, o bem surgiu. Pra transformar o coração do meu Brasil. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. O dia. É hoje. E você vai dançar com alegria. Não adianta. Fica parado. Seus inimigos. Seus inimigos serão envergonhados. Seus inimigos serão envergonhados. O mal se foi, o mal se foi, o bem surgiu. Pra transformar o coração do meu Brasil. Obrigado.